Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja? Ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta por-lhe fim? Morrer. Dormir. Não mais. Dizer que arrematamos com um sono... Angústia. Não, mãe. Você deve saber tudo isso de cor. Todo ator deve saber. Eu conheço todo o texto. Você que me desconcentrou. Que cara é essa? Algum problema? Hamlet. É o príncipe da Dinamarca. Eu acho muito estranho essa feminização do Hamlet e... É muito feminista isso que você disse. Estamos no século XX. O Simón diz que devemos correr riscos. Isso dele me irrita. Mas tem um monte de homens interpretando mulheres no teatro. Por que não o contrário? Guilherme Galiene foi Lucrécia Borja no Comédie Francês. E é pra lá que eu quero ir. Quer ir pra Comédie Francês em Paris? Quer? Onde tudo acontece. É verdade. E você, hein? Não tem vontade de voltar a Paris? Bom, vá se arrumar, senão se atrasa. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida? Partir? Ou não partir? Eis a questão. Candice Renoir. Muitas vezes, a mulher muda de ideia. É um prazer. I'll see you soon in pre-school. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Vamos lá. 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 Você está gastando aula? Não. Eu vou daqui a pouco eu vim te ver. Tudo bem? Está sendo um bom dia? Está. Até já vi minha irmã hoje cedo? Não acredito. Já era a desesperar! Ia acontecer um dia! Porque agora ela está com Antoine... Eu tenho uma ideia genial! Você também pensou nisso? Viu como estamos em sintonia? Como é? Nós somos sete em casa, oito quando o Martan vem no fim de semana. E eu andei pensando, se vendêssemos as duas casas, poderíamos comprar uma maior. Mais espaço, mais sossego, mais privacidade. É, é uma boa ideia. É mesmo, né? É. Mas você não pode. E por que não? Porque a sua casa em Gijan está alugada. Pois é, me enviaram um aviso de saída ontem. Não é um sinal. Ai, que maravilha. E tem as crianças que gostam da casa à beira do lago. E é mesmo uma casa especial. E eu demorei três anos para encontrá-la. E com o trabalho, eu não tenho tempo para... Não, não, eu resolvo isso, não tem problema. A gente pode ir pensando nisso com calma. É. Que tal? Só pensando. Certo, certo. Com o tempo, vamos vendo. Ô, Jennifer, eu sei que não é a minha semana, mas eu estou pedindo para ver a minha filha. Será que é complicado? Eu nunca te peço nada. E quanto mais a gente... Tá, sem sinal. Como dizia, revistamos a casa, o jardim e nada. Não tem rastro do taser. Eu e o Medi falamos com todos os convidados da festa. Menos com o David Gilbert, que foi para Toulouse e ainda não o localizamos. Todos contaram a mesma história. Medi? Um cara bêbado apareceu e brigou feio com o Olivier Monfort. E é um cara chamado Geoffrey Lieberman. E ele também trabalhou nas obras das casas do Olivier Monfort. E alguém sabe o motivo da briga? Bom, eu sei que o Olivier o acusou de roubo e dispensou os serviços dele. O homem ficou com raiva, falou que era inocente e o atacou. O Geoffrey Lieberman foi fechado há um ano por incidentes idênticos numa agência de trabalhos temporários. Bom, ele pode ter voltado à festa e se vingado. Candice, você está aqui. Não é estranho, Agatha Clavel, não falar do incidente? Olha, não. Ela disse que saiu cedo. Pode ter acontecido depois que ela saiu. Hum. 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 Não, Candice. Uh, sim. Tudo bem? Isso é irresistível. Ah, esqueceu a chave de novo. Polícia. Desculpa, o que deseja? Esse carro é lindo. Ah, eu também adoro. Esse carro é assim, sempre arrasa corações. Podemos entrar? Ah, é claro, entra. Se vieram pelo incidente na festa do Olivier Malfour, eu pago os danos. Ah, querem beber alguma coisa? Um chá, um café? Podem entrar. Seu desejo é uma ordem. Agatha Clavel, mora aqui? Mora, é minha companheira, por quê? Eu aceito um chá. Verde. Por favor. O Monfort foi morto. Eu não a vi hoje, ela saiu cedo e eu só acordei agora por causa de vocês. Droga, ela tentou falar comigo. Bom, o problema, Sr. Lieberman, é que o Olivier Malfour foi morto horas depois da briga de vocês. O que está insinuando com isso? E isso quer dizer que vamos fazer uma pequena busca na sua casa. Não, vocês estão brincando. Podem ir. Tá legal. Ontem à noite eu exagerei. Ele me despediu sem motivo, eu nunca roubei ninguém. Aquela acusação me prejudicou. Então sim, é verdade, eu bebi e me comportei mal, mas não sou um assassino. É, mas tem um bom motivo. Eu tenho um álibi. Depois da briga com o Oliver, a Agatha me trouxe. Eu estava completamente bêbado, deitei no sofá e eu dormi. Então a Agatha viu a sua briga com o Willy? Claro que sim. Perguntem pra ela se não acreditou em mim. Não, não precisa. Ah, com licença. Desculpe vir atrapalhar o seu trabalho. Imagina, não atrapalhei nada, não. Não, e de maneira alguma eu não estou surpresa com a sua visita, porque o Joffrey me ligou agora. Ele me contou que, bom, eu... Eu lamento não ter contado o que aconteceu, mas é porque isso não tem absolutamente nada a ver com o homicídio. Ah, como assim? Como assim? O Joffrey tem esse jeito meio bronco, mas ele é incapaz de fazer mal a uma mosca. Imagina você que, depois que chegamos em casa, ele não sai mais. Pois é. Estou triste. Estou mesmo, porque eu não tenho nenhuma pista e o meu chefe não vai ficar contente. Espera, olha, eu acabei de me lembrar de uma coisa. É, por acaso você interrompou o David Joubert? Ah, não, por quê? Então, porque, sabe, eu acabei de me lembrar que na festa ele teve uma conversa meio tensa com o Olivier. Acho que era sobre o dinheiro. Isso é muito interessante, muito interessante. Obrigada. Ah, imagina, não parecia. Que bom que você estava lá. E se eu puder fazer alguma coisa pra ajudar a prender o assassino? Ou assassina. Não sejamos sexistas. Obrigada. De nada. Até mais. Eu quero te perguntar uma coisa. Não tem nada a ver com a investigação. É sobre as casas. Você trabalha com casas de luxo, não é? Essas pra mim nem pensar. Mas trabalha com outras também, né? O meu marido e eu queremos comprar uma casa maior. Ah, é claro. Eu adoraria ajudar. Mas o que vocês estão procurando exatamente? Quantos metros quadrados? Em que bairro? É uma casa na cidade com jardim? Essas coisas... Nossa, quantas perguntas. Eu tenho que perguntar pro meu marido? Já estou sentindo pena de você porque... Porque eu vejo que vou voltar a te incomodar. Não, não, imagina. Isso será um grande prazer pra mim. Ah, então até mais. Até mais. Agatha mentiu sobre o álibi do namorado. Como mentiu sobre a briga, tenta dar cobertura pra ele. Simples assim. Como diz a Natalie, só atingimos o simples depois que nos aprofundarmos no complexo. Eu analisei as contas deles e é a Agatha quem leva o dinheiro pra casa. Ela paga todas as contas, inclusive o carro do Joffrey. E ele? Às vezes ele trabalhava pro Olivier Monfort e outros caras. Tem dificuldade pra pagar as contas com tão pouco. Tão vive às custas da Agatha. Me lembra um fulano? Ou fulana? Ou seja, ele é um farto pra ela. Ela não iria encobrir ele. Pode não fazer por interesse, mas por amor. Sempre que ela fala dele, ela abaixa os olhos. Tá bom, mas vamos lembrar que quem morreu foi o Olivier Monfort. E o Lieberman tem álibi. Não vamos parar, tá? Temos algumas pistas? O David Gilbert nos ligou. Vamos ouvir ele amanhã. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Está bem? Estão dispensados. Marcamos alguma coisa? Tchau, tchau. Não, eu vim ver você. Como vai? Tô bem. Eu vou roubar ela um minuto, tá bom? Hum. Oi, você teve um bom dia? Eu tive sim. E você? Deixou a polícia ouvir falar comigo? Olha pra mim quando eu falo. Quer que eu seja investigado? Que eu seja humilhado com a investigação? Onde pensa que vai? De joelhos. Agatha, se ajoelhe. Você é feia. Não presta. É assim que agradece por um cara como eu se interessar por você? Pede desculpa. Me desculpa. Ah, mais alto eu não ouvi nada. Me desculpa, eu peço desculpa. Olha pra mim. Você me dá pena. Tô com fome. Prepara o jantar enquanto tomo banho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Aconteceu uma única vez. E foi de repente. A gente não esperava nada por essa relação. A gente não esperava nada. Era mesmo só pelo prazer. Eu tinha tanta necessidade de leveza. Foi o Jofre quem fez isso? Foi. Eu não consigo deixar ele. Eu já tentei fazer isso, mas... Mas eu tenho muito medo dele. E é só isso que eu posso contar. E foi por isso que eu... Eu menti sobre o álibi dele. Mas ele me pediu para mentir, foi isso. Quer dizer que na noite do crime foram para casa e ele saiu de novo? Foi durante a discussão com Olivier. Ele viu uma troca de olhares entre nós e aí ele percebeu tudo. E depois nós fomos para casa... Me desculpa, ele estava com raiva e aí bateu em mim. E depois ele saiu outra vez. Foi isso. Estava alcoolizado? Ele também estava com muito ódio. E eu não acredito nisso. Foi o Jofre quem matou Olivier. E fez isso por minha causa. Val, sou eu. Quero a geolocalização de Jofre e Lieberman. Tá, tô indo. E vão me informando. Já estou no local. Já já eu chego aí. Pelo menos uma ambulância. Obrigada. Ele disse que vai pular se nos aproximarmos e que é inocente. Ao mesmo tempo ele tem dois motivos e não tem alime. Não consegui nada. Posso tentar. Vai lá. Senhor Lieberman. Vamos falar só nós dois, tudo bem? Sai daqui. Escute, Jofre. Posso chamar você de Jofre? Olha, eu tô desarmada. Desarmada. Eu não fiz nada. Eu sei. Sou inocente. Eu sei. Vamos conversar. Mas saia daí que é perigoso. Venha perto de mim. Venha. Você me assustou. Vocês prenderam Jofre? Foi isso? Bom, eu não tenho boas notícias pra dar. Eu acho melhor se sentar. Mas você tá bem? Bom, tentamos falar com seu companheiro e ele dificultou. Ele só gritava, sou inocente, sou inocente. E ele caiu no mar. A correnteza estava forte e quando o socorro chegou, já era tarde. Espera. Ele tá morto? Eu sinto muito. Me desculpe. Ele era... Ele era muito violento, mas... Eu amava esse homem. Me desculpe. Eu posso ver o corpo, onde é que ele tá. Bom... Temos um probleminha. O corpo não foi encontrado. Onde ele caiu, o mar estava agitado e a corrente o levou. Ah, tá. Eu entendo o seu choque. Nessas condições, fazer o luto... Bom dia, Candice. Posso falar com você? Mas eu tenho uma boa notícia. A investigação sobre o Olivier Monfort foi encerrada. Depois, com o tempo, você vai ver... Candice, por favor, agora. Sim, eu já vou, chefe. Os homens são impossíveis, às vezes. Bom, eu tenho que ir. Com licença. O que foi? Como a investigação está concluída? Me desculpe, mas não temos elementos. Mas o culpado era o Joffrey Lieberman. Só não tivemos a confissão, mas todos os elementos estão contra ele. Como assim? Com o defeito do GPS, nem sabemos se ele foi na casa do Olivier. Não tem arma, nem impressões. Nós não temos nada. Sei lá. Talvez tenha jogado o taser pela janela enquanto ia para casa. Sabe o que podemos fazer? Podemos pedir para uma equipe refazer todo o percurso, minuciosamente. É, eu até poderia fazer isso, sim, mas... É que eu acho que não foi ele, tá? Mas quem ia fazer isso? Ele não tem álibi. Tem motivo. O que mais você quer? Não exploramos todas as pistas. Ah, lá vem você de novo. Olha só, vamos começar do zero. Porque, para mim, o assassino ainda está por aí. É isso. Parabéns! Parabéns! Eu posso explicar tudo. Muito bem, por favor. Pode me dar a sua bolsa? Que gentil. Estou curiosa. Mas essa é a arma do crime. É, olha só. Na verdade, eu já sabia de tudo. Na noite do assassinato do Joffrey, ele me acordou e confessou. Ele estava tão feliz por ter matado o Olivier. E ele até explicou para mim onde é que ele tinha deixado a arma. E por que escondeu ele? Ele podia ter se livrado dela. Ele me disse que guardou a arma para usar caso eu montasse alguma coisa para a polícia. Eu sei que eu já devia ter contado tudo. Mas eu estava com muito medo. Eu entendo. Ele te mantinha sob ameaça. Era isso. E agora há pouco eu ouvi a conversa de vocês com o seu chefe. E eu não sei, eu... Eu tive medo de ser acusado de cumplicidade pelo assassinato. Então eu quis que todo mundo soubesse que o Joffrey era o culpado. Então eu resolvi ir buscar o Taser para jogar ele na estrada. E aí vocês iam poder encontrar a arma. Claro, e garantir que o Joffrey fosse acusado pela morte. É, exatamente. Tem as digitais dele, isso já é uma prova. E é como eu já disse para vocês, ele me contou tudo, então... É, isso é o que você diz. É o caso da palavra de um contra a do outro. Mas eu estou falando a verdade. E de qualquer maneira, o Joffrey não está aqui para me contradizer. Marquês! Como você é perversa. Me faz acreditar que o Joffrey morreu. Você tem esse ar doce, mas... Não é completamente perversa. E a Agatha é frágil e maquiavélica. Maquiavélica, sobretudo. Eu confesso que demorei para entender você, mas de repente... Tudo ficou claro. Carteira. Uma chave. Como veio parar aqui? É do teatro do mar e é de um cliente. Sempre fica em casa com as outras chaves. Celular. Para acusar o Joffrey do assassinato do Olivier, você precisava de um motivo. Fez roubos nas casas que ele trabalhava. E exigente como ele era, sabia que o Olivier a despediu. Como ele tinha sangue quente, sabia que o Joffrey ia se vingar. Eu preciso ir ao banheiro. Claro. Annie, acompanhe a suspeita, por favor. Venha comigo. Isso vai levar algum tempo. É, vai ser difícil. A detenção acabou de começar. A gente deixa ela fazer uma pausa e aí vai de novo. Em Paris, o suspeito não podia recuperar as forças. Ainda pensa em Paris? Não muito. Ah, que mentirosa. Eu te conheço, Candice. Eu sei bem. Assim vai poder pedir outra pausa. Bom. O Joffrey te maltratava. Estou errada? Diariamente era humilhada, maltratada psicologicamente. Não fisicamente, porque não é o tipo que deixa marcas. Não, não. Ele era muito esperto, não ia deixar provas. É isso que você quer? Eu acho que foi você quem fez isso em você mesma. Como assim? Você só pode ser muito doente para pensar nisso. O Joffrey me batia toda hora. Analisamos o sangue do seu companheiro e encontramos vestígios de substâncias para dormir que provoca lapsos de memória. E para quem foram prescritos uns soníferos há 15 dias? Para você. É claro, eu precisava porque eu não conseguia mais dormir por causa do Joffrey. Na noite do crime ele tomou. Sabia que isso inocentaria ele. E como eu já te disse, ele é perverso e muito inteligente. Você quer se vingar do seu amante, o Olivier Monfort, porque ele te traiu. Não te nomeou diretora. E aí quis incriminar o seu companheiro jovem. Mataria dois coelhos com uma cajadada. Mas você cruzou o meu caminho. As pessoas falam que sou intuitiva. E eu não concordo. Acho que sou só observadora. Eu só acredito no que vejo. E naquele dia, no carro do Joffrey, eu vi. Você tem a mesma estatura que eu, cerca de 1,70m. E o Joffrey tem cerca de 1,85m. O retrovisor e o assento estavam para a minha medida. Ou seja, a última pessoa que dirigiu aquele carro não foi ele, mas sim você. Mas é claro, eu que levei ele. Depois da confusão, na casa do Olivier, ele estava bêbado. Eu já te disse. Não. Você levou ele, sim, mas no seu carro. Ele tinha ido sozinho à festa, porque estava embriagado e foi a pé. Ele me falou. Ele mentiu. Mentiu, como sempre. Você não compreende? Depois do que aconteceu, é muito simples. Cadê a minha bebida? Não acredito nisso! Amanhã você vai... Ao chegar em casa, você colocou o sonífero na bebida. Espera! Você vai ter uma coisa. Vai, filho! Depois foi até a casa do Olivier Monfort, pegou o taser e matou o Olivier. Quando você chegou em sua casa, colocou as digitais do Joffrey na arma do crime. Depois foi esconder a arma no Teatro do Mar. Mas o seu plano tinha uma grande falha, porque o Joffrey guardaria as chaves do Teatro do Mar no blusão. Se ele nem limpou as digitais da arma do crime. Isso é uma burrice, não é? Eu montei uma armadilha pra você. É. E me fez acreditar que ele tinha desaparecido no mar. Isso. E sem corpo não tem blusão. Sem blusão não tem chave. Sem chave não tem arma do crime. e você poderia ser acusada. Estava tanto sob o domínio do Joffrey que achava que, mesmo morto, ele poderia te causar mal. Você não tem nenhuma prova. É a sua palavra contra a minha. Eu tenho uma prova. O GPS do carro do Joffrey. As máquinas são engraçadas, né? Tem tudo no minuto. Tudo registrado. Você tá blefando. O comissário disse que o GPS não tava funcionando. Ele mentiu. Estamos progredindo. Ai, eu tenho que falar isso pro professor de teatro da minha filha. Mentimos. Pronto. Ela confessou. É o procurador. Ele vai defender. Tá bom. Matar o amante e incriminar o namorado. Ela foi duplamente traída. Maltratada por um, rebaixada pelo outro, no sentido da palavra, porque o Olivier também a humilhou. Matar por um emprego? Não propriamente. O Joffrey tinha tanto controle sobre ela que ela não conseguia agir diretamente contra ele. E com a traição do Olivier, ela teve um clique. Ao matá-lo e incriminando assim, o Joffrey, ela fez da justiça, uma justiça pra ela mesma. Dá até calafrio. Até amanhã. Até amanhã. Ainda fazemos uma boa equipe. Nossa dupla funciona. Se bem que ela caiu facinho na armadilha. Enfim, e você soube representar? Enfim, é. Claro. Antes... Eu costumava ver você como um livro aberto. Era incapaz de esconder as emoções e já faz algum tempo que eu não consigo mais. Se tornou indecifrável. Bom, então... Boa noite. Oi, Max. Oi. Interrompi vocês? Um pouco. Ah, eu... Eu só queria saber se a mulher da imobiliária... aquela que foi lá em casa já fez a avaliação? Desculpe. Não tivemos tempo de falar disso porque ela está presa por assassinato. Ah, é? Nossa, que droga. Me desculpa. Eu fiquei entusiasmado com o nosso plano de mudança. Eu sou impaciente. Eu gosto de tudo rápido. E agora que eu te conheço melhor, eu sei que você é o contrário. Eu já entendi que... que você não está pronta para deixar a sua casa. Não ainda. É possível. Mas está tudo bem. Não tem problema. A gente pode ir pensando com calma. Sem problema nenhum. É isso. Com calma. Oi. Ah, Antoine, você chegou. Eu estava preocupada. Não precisa. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou bem. O caso já foi resolvido. E quer saber? Nós vamos abrir uma garrafa. Nós vamos comemorar. Não, não, não. Nem pensar. Você está doente. Mas eu estou muito bem. Não, você está doente. E tem que ser operado, eu sei. Eu também sei colher informações. Deixa eu ajudar, por favor. Eu não preciso da sua ajuda. Nem da Candice, nem de ninguém. Me deixa em paz. Que merda! Antoine. 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 Não conseguiu dormir? Essa pergunta não seria para você, querida? O que está fazendo? Só compras na internet. E você? Ah, eu vou preencher os formulários de inscrição da escola de teatro. Ah! Do Conservatório de Paris? Exato. Essa crise com o Simon Ferrer me fez bem. Me motivou de novo. Que bom. Assunto. Candidatura. Excelentíssimos senhores, tenho a honra de apresentar minha candidatura ao posto de chefe de equipe da Divisão Criminal de Paris. Vamos lá. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Tchau.